Bombeiros de Joaçaba e Catanduvas trabalham nas buscas que estão concentradas nas proximidades do local onde Mário Rodrigues Silva, de 88 anos, foi visto pela última vez. O que mais preocupa a equipe de resgate é a saúde frágil do homem. Como a gente não tem uma base para saber aonde ele está, dificulta muito as buscas, porque a gente está trabalhando com a hipótese de 200 metros para cada margem de estrada. Primeiramente a gente está buscando nas estradas principais e agora a tarde a gente começou a fazer as estradas secundárias. Mário sofre de Alzheimer, doença que tem como um dos sintomas a perda de memória e faz uso de remédios controlados. Segundo a esposa, ele sumiu na última terça-feira, um dia após ter recebido alta do hospital. Nós estávamos em casa até meio dia, daí ele tomou o remédio, eu dava o remédio de um chatinho para ele, né? Depois um dia eu disse, vou lá no centro, é que ele gosta de sair, né? Então eu vou lá no centro para pegar mais um remédio para levar a identidade dele. Este é o segundo caso de desaparecimento de pessoas com problemas psiquiátricos no estado. Na semana passada, em Joinville, Maria Margarete Carvalho, de 54 anos, que sofre de esquizofrenia, doença que dificulta a noção da realidade, ficou por quase três dias desaparecida na mata, até ser resgatada. Segundo essa psicóloga, pacientes como Margarete e Mário precisam de cuidados redobrados. A família precisa estar acompanhando, desde a medicação, horários. O que pode ter acontecido é que o casal não tomou direitinho, esse senhor não cuidou a dosagem, né? Possivelmente a dosagem, a medicação não estava na dosagem, sendo tomada a dosagem correta, senão dificilmente ele entraria em crise. A corporação deve retomar as buscas pelo idoso desaparecido em Catanduvas, no Meio Oeste, amanhã cedo.